Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leth E bom galera, hoje é aqui o último dia do nosso servidor, né? Bem, já vai acabar o servidor, né galera? Como vocês podem ver ali, já tá faltando aí apenas uma hora e alguns minutos E galera, nesse servidor estão caindo aí no final do servidor, né? Propa a medalha, porém, hoje vai começar então o novo servidor, galera Vai ser 14 dias, tá bom? Vai ser solo 5x, 14 dias E a medalha cai logo no primeiro dia, tá tropa? Nas primeiras aí, 24 horas, tá bom? Bom tropa, por que que a medalha vai cair no primeiro dia, né galera? Bom, a gente decidiu fazer assim, galera Pra ficar com mais emoção no servidor, né tropa? Então vai ficar do começo ao fim aí, todo mundo se raidando, né galera? Porque vai ficar todo mundo louco, maluco Pra poder pegar a medalha, né galera? Então um vai ficar raidando o outro, vai ficar muita emoção, galera E eu espero que vai ficar um servidor aí muito mais divertido, né tropa? E alfa, qual que é a senha? Eu já vou falar pra vocês, galera E aí você já pode entrar lá e se divertir, tá bom? Bom, aqui os praxóis estão se preparando pra medalha, né galera? A medalha parece que acabou de cair Tá em Bandit Camp Olha aí que bug mais escuro, tropa Engraçado é que se você tiver dentro do carro É, quando acontece aí, galera Porque a pessoa tá dentro do carro, tá? É, geralmente quando você tá dentro do carro, tropa Se você tiver de carona no carro Você não consegue ver É, o seu amigo, né Que tá dirigindo o carro, tropa Você não consegue ver pra onde ele tá indo Ou aonde que ele tá, galera É isso mesmo, um bug muito escroto, bem A hora da medalha, essa galera começa a entrar de novo Eu já já começo a dar ban neles Platin! E esse outro aqui? Aí, carro escondido Onde tá esse carro, meu Deus do céu? Meu amigo O que é isso pra X-9 isso aqui? Será que ele tá com a tua olhinha? Nem que tá querendo virar estrelinha, né Fazer cambalhota Pra poder mostrar pro Alpha Platin! Já virou cambalhota hoje No carro também faz aí, galera Só que o meu ele fica Você tem que descer do carro pra ele parar Porque senão ele não para nunca Ih, gente, tá tirando no que aí, Platinowski? Não sei porquê, mas não Não aparece o barulho da arma, né Troca, quando o cara tá Quando eu tô assistindo a pessoa assim, ó Aqui agora tem três Só lá no drop Três no drop, pode falar, né Parece que tem só um aqui mesmo No drop Os outros parece que estão chegando ali ainda Aqui no drop mesmo tem só um, né Que é esse Baureu aí Vai lá, atina o Baureu Ah, acho que ele tá matando os boosts, galera Que tá aqui no coisa Ó, a galera começou a chegar agora Ó, o Victor aqui tá indo pra lá já Tá chegando ali já também, ó Vai dar uma treta desgramar a tropa Vai dar uma treta muito grande essa daí Quem mais? É, só tem que ir ali, galera O outro aqui não tá indo pra lá não, ó Não, o G Silva que não tá Tá na base, tá online Mas não tá indo pro drop É, o Baureu tá aqui no carrão dele Desceu, só tirou e voltou Aqui o outro Ah, o outro tá aqui no drop já, meu Deus do céu Mas e o Baureu? Será que ele não tá vendo esse cara aqui, não? Nossa, eu acho que ele já tava acabando o drop, galera Falta quatro minutos pro drop ainda Isso vai dar muita treta ainda Meu Deus do céu Ó lá, ó Três minutos e quarenta e cinco ainda E o pessoal tá aqui escondidinho, ó Coitado, ele tá aqui escondido Não tem nada na mão pra tirar Não tem como fazer nada, né Então você... Ó o outro aqui, o Vitinho, ó O Vitinho também tá só de longe assistindo O outro tá parado aqui O outro, o D.R. Foi um dos primeiros a chegar lá no drop também Porém tá ali até agora, né, tropa Parado dentro do quartinho ali Dentro da base, né Dentro do jarvãozinho que ele fez Ó o Baureu achou o cara Já matou É isso aí, bem, atira e volta pra dentro do carro Nossa, que lag é esse, meu Deus do céu É a servidor, né, tropa O servidor, é... Enfim, é Olha, tem mais gente no... No servidor Tá entrando em todo mundo Tá entrando em geral aí no servidor agora Na hora da medalha, né, tropa Ó a trocação insana Ai que lag, meu Deus do céu Olha o cara... Não dá pra entender não Cadendo do carro Parece que o carro tá no outro lugar do mapa Aí você olha no outro lugar do mapa Não tem ninguém Esses carros não era pra ter... Não era pra dar esse bug, galera Geralmente esse bug aí Ele só dá pra quem tá atirando aí na... É, pra quem tá atirando, ó Esse bug, ele só dá naquele outro carro, né, galera Aquele carro que a gente faz, né Lá na garagem Ó, já deu trocação aqui de novo O pau, eu tô levando geral aí Vai acabar pegando, né, tropa Ele tá com... Com bazuca e tudo Nossa, tem outro lá Já chegou mais um O carro igual... Nossa, o carro tá igual o dele ainda Ah, mas esse lag tá muito chato, galera Meu Deus do céu Tá horrível esse lag E abre... Deixa eu ser outro patina aí Olha, o carro que patina é o contrário, é gabine E lembra, parece que ele tava dando sempre de ré Que é isso, pessoal Esse eu não tinha visto ainda Mas enfim, galera Vamos lá, então É pra quem já entrou no servidor, patroa O servidor A senha aqui É 23 26 E 29 Beleza? Então é isso, galera O novo servidor É 14 dias É solo 5x A medalha cai nas primeiras 24 horas, tá, tropa? No primeiro dia É... O servidor já está aberto, tá bom? A senha do servidor É... 23 26 E 29, tá? O nome do servidor É o mesmo, tá, galera? O nome do servidor É Play Alpha Beleza? Então acelera bem Entra lá, galera Vai se divertir Vai se divertir E esse servidor Vai ficar muito top Nossa, olha esse burro aqui, galera Meu Deus do céu E não tá todo mundo junto, não, galera Tá um em Caracan Tem seis pessoas Tudo junto ali, ó Isso, tá, briga de bazuca agora Briga de bazuca Nossa senhora Abriu, abriu o drop, galera Meu, olha a medalha no chão Viu, ela tá um mais lagado do outro Viver bem de bazuca Viver bem de bazuca Viver bem de bazuca agora Ó, o cara pegou a medalha e vazou Meu amigo, tchau, obrigado Nossa senhora, galera No meio da trocação de bazuca O cara parou, pegou a medalha e vazou E os caras estão indo atrás, ó Meu Deus do céu Nossa senhora, galera Tinha que ter visto isso no começo E o cara tá indo embora com a medalha Ele nem parou pra olhar É que como o servidor Dificilmente conta dano, né, galera Então os caras vão de bazuca mesmo Pro drop, né, galera Pra poder matar, né Pra trocar pra VP, né, bem Porque daí Não tem esse perigo De não contar dano, né Olha, quem tava de bazuca Era o Henry aqui O cara daquele carro Parece que tá andando ao contrário Olha isso Que carro mais esquisito, meu Deus do céu Nossa senhora, o moleque tá muito grande, galera Meu Deus do céu O Henry aqui não tem o que fazer, né, galera O único O único servidor que não tem Olha, os caras estão trocando Trocando PVP ainda A medalha não tá na base ainda Os caras não leu Meu Deus do céu, galera Olha isso O que que você foi fazer da vida, Platina Nossa senhora O cara entrou debaixo da... O cara entrou dentro da água Com a medalha e tudo, troca Olha isso O que que você fez da vida, Platina O que que você fez da sua vida, Platinovski Ah, você não sai daí Com essa medalha, mas nunca Mas por que que ninguém explode o carro, meu Deus do céu Eu atiro nesse carro, Platinovski Olha, o outro chegou ali Ah, matou ele, ó Meu, nossa Ai, o cara matou e se matou Mas só que esse, o Bauru Eu tenho a base aqui do lado, né O Jarvan dele Olha lá, lá e vem o outro já, ó Nossa senhora O cara foi atirar com a bazuca e se matou Atirou no... Atirou nos pênetros Ah, o Enron Ele já tá aqui, já, ó Ei, essa senhora Ainda conseguiu morrer Meu amigo do céu, Platinovski O que que você fez da vida, Platina? É o Bauru, eu falei? Mas ele não tá... Ele não pegou a medalha A medalha tá no chão Será que ele pega? Aí, pegou Agora é só ir embora com a base Nem fica mexendo com o loot, Platina Vai embora logo com essa medalha, moço Já acertou uma outra base do cara aí Pronto, já perdeu a medalha de novo Bom, então é isso aí Aqui já tá acabando o servidor, né Acabou ficando aí com o Bauru E o Bauru ainda acabou fazendo uma cagada, né, Platinovski Era pra ter colocado os outros ADM na... É... No gabinete acabou não colocando, né, tropa? Tchau, tchau, tchau E aí